Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso como fortalecer a imunidade em oito passos. Estamos hoje na aula 9 e vamos estudar um pouco sobre o oitavo passo para fortalecer a imunidade, que é a confiança em Deus, tá bom? Fica por aí, porque o conteúdo de hoje é muito importante para nossas vidas e você vai entender como a confiança em Deus vai fortalecer sua imunidade e como a falta de confiança em Deus vai enfraquecer a sua imunidade, tá bom? Estou curioso para saber quais são os argumentos que eu iria usar, então fica por aí, porque tem muita coisa boa hoje, tá bom? Mas assim, como é de costume, eu quero que você escreva aqui para mim o que essas aulas anteriores te ensinaram, como você tem visto a sua saúde, o que foi que isso mudou na sua mente, na sua perspectiva de vida, se você tem praticado, se você já pratica há um tempo, esses ensinamentos, o que isso tem impactado na sua vida, o que isso transformou na sua vida, escreve aqui para mim nos comentários, deixa o lugar aqui, escreve o lugar de onde você está falando, estado, país, cidade, tá bom? É muito importante para mim. Eu vou fazer uma pergunta, como está a sua comunhão com Deus? Como está a sua vida espiritual hoje? Você está buscando a Deus, está orando, está lendo a palavra de Deus? Está em constante comunhão com a presença do Senhor? Ou talvez você está afastado de Deus? E às vezes nós estamos afastados de Deus dentro de uma denominação, dentro de uma instituição religiosa. Entende? Então, como está a sua vida espiritual? Escreve aqui para mim. Eu sei que às vezes dá vergonha, mas você pode escrever um pedido de ajuda, ore por mim, Carlos. Se você quer que eu ore por você, escreve aqui, Carlos, ore por mim, pela minha vida espiritual. Preciso muito voltar a ter uma comunhão maior com Deus. Escreve aqui nos comentários. Muito bem. Então, vamos para a nossa aula de hoje, tá bom? A confiança em Deus é você ter a plena convicção de que existe um Criador, Jesus, que está ao meu lado constantemente e que, apesar das dificuldades, preparou algo melhor para mim. Eu acredito que essa questão de saber que existe alguém do seu lado, independente da situação ou da aprovação ou da rejeição ou do desprezo que você sentiu por um ser humano, é algo, assim, extremamente confortante. Mas, mais importante do que saber que tem alguém do meu lado, é fazer desse alguém que eu não estou vendo, mas que pela fé está aqui, o meu melhor amigo. Isso é indescritível. Quando eu faço de Jesus o meu melhor amigo, consequentemente, eu sei que esse amigo preparou um lugar melhor para mim. Então, eu sei que o mundo não é isso que nós estamos vivendo. Porque, se eu não imagino um mundo melhor, como eu vou ter esperança? Alvê enchentes, catástrofes, o amor esfriando, cada vez mais assassinatos terríveis, tragédias. O ser humano cada vez mais corrompido e depravado. Como eu vou ter esperança, se eu creio que o mundo é isso? Você entende? Então, eu acredito que esses dois pontos na sua vida, eles são fundamentais. E eu quero que você anote esses dois pontos na sua vida. Eu quero que você pegue um caderno, e eu quero que você anote, porque isso fez a diferença na minha vida. Isso fez uma diferença incrível. Eu quero que você anote aí esses dois pontos. O primeiro ponto é, existe alguém que vai sempre estar comigo. Não importa a dificuldade, a provação que eu esteja passando. E eu preciso fazer desse alguém ser o meu melhor amigo. Agora, um amigo que eu vou ter respeito, porque esse amigo não é qualquer amigo. Esse amigo é o criador do universo. Então, eu tenho que falar como se fosse um amigo, mas com respeito, com reverência, com ordem, com decência, em linguagem santa, e com o temor, que não é de medo, mas o temor de respeito por essa pessoa, que é o princípio da sabedoria. Então, escreve aí, não importa a dificuldade, a provação que eu esteja passando, a angústia que eu esteja passando, a dor que eu esteja sentindo, existe o criador do universo do meu lado, que está disponível para me ajudar, para me ouvir, para me aconselhar. E, segunda coisa, esse amigo preparou um lugar melhor para mim, que é o céu. Certo? Essas duas coisas são muito confortáveis. Por que, Carlos? Porque quando você for rejeitado, abandonado e desprezado pelas pessoas humanas que você mais confiou, ou quando você vê o mundo entrando em catástrofes, guerras e o amor esfriando as pessoas, essas duas coisas vão te consolar. Mas vamos lá, vamos para a aula de hoje, que no caso já começou, né? E vamos entender, primeiro, porque a confiança em Deus fortalece a nossa imunidade. A confiança em Deus nos dá o senso de pertencimento. A confiança em Deus, ou seja, o ato de você orar a Deus, é como se você estivesse falando de fato com uma pessoa. Você entende que ali uma pessoa, um ser, está conversando com você. Então, isso dá um senso de pertencimento. E o hábito de orar, isso é provado cientificamente pela neurociência, e o hábito de entender que ao ler aquele livro, estou lendo uma carta da pessoa, a pessoa está falando comigo, vai fazer com que eu, através do sistema límbico, mas especificamente da região mesolímbica, essa região irá produzir hormônios do bem-estar, vai melhorar a minha autoestima. Então, vai produzir, por exemplo, a dopamina e a endorfina. Então, no momento que eu estou orando, eu estou conversando com Deus, que eu estou lendo a sua palavra, eu gero dopamina e endorfina. Quando eu gero a dopamina, essa dopamina, ela vai ser direcionada para as células de defesa. Por exemplo, a dopamina é um tipo de neurotransmissor para as células de defesa. Então, a dopamina, ela vai fazer uma ligação, uma comunicação, entre, por exemplo, a célula de defesa linfócito T auxiliar e o linfócito B. Se o neurotransmissor, que é a dopamina, faz com que o linfócito T mande uma resposta para o linfócito B, o linfócito B produz anticorpos, que irão inativar ou destruir o micro-organismo invasor, que é um vírus ou uma bactéria. Então, quanto mais oração, quanto mais leitura da Bíblia, quanto mais comunhão com Deus, quanto mais eu converso com Cristo, quanto mais eu passo tempo com a minha mente sendo direcionada a Deus, mais dopamina e endorfina, que não é em excesso, será produzida. E esse neurotransmissor, que é a dopamina na célula de defesa, vai fazer com que aumente a produção de células de defesa. Então, a comunhão com Deus, a oração, de acordo com a neurociência, vai fazer com que seja aumentada a produção de células de defesa, por causa desse neurotransmissor que faz a ligação. E, consequentemente, a maior produção de anticorpos. Há também estudos na área da física que identificam que há poder na interseção. Eu estou orando aqui por outra pessoa e a pessoa se sente lá. Isso também é provado cientificamente. Você pode entender um pouco mais sobre isso de forma detalhada, assistindo as aulas da doutora Rosana Alves, que é uma neurocientista, PhD em neurociência. Então, coloca aí no Google, Rosana Alves. E a Rosana vai explicar com maior profundidade o que a neurociência explica sobre Deus, oração, estudo da Bíblia e interseção. Como a neurociência prova cientificamente, com estudos científicos, que oração, leitura da Bíblia, irão produzir esses hormônios da alegria e causar bem-estar no nosso organismo. Bom, eu creio que vocês entenderam o porquê a confiança em Deus. Porque se você está orando a Deus constantemente e lendo a sua palavra, você vai desenvolver a fé. E a fé desenvolve a confiança em Deus. Então, oração, estudo da Bíblia desenvolve a confiança em Deus. Então, você entendeu o porquê que confiar em Deus é essencial para fortalecer a sua imunidade. Mas tem outro ponto na confiança em Deus. Alguns podem dizer assim, Carlos, mas a confiança em Deus era para ser o primeiro remédio que você apresentou. A confiança em Deus é o primeiro medicamento, é o primeiro remédio e não o ar puro. Eu entendo. Só que eu deixei a confiança em Deus que é o melhor para o final. Está entendendo? Mas eu entendo que não adianta seguir os sete remédios anteriores, os sete passos anteriores, se eu não tenho confiança em Deus. Porque quem rege os sete passos anteriores é Deus. E esse é o ponto que eu quero trazer para você. Que quem vai fazer as suas células serem oxigenadas pelo ar puro, a água limpar as células, o alimento nutrir o nosso corpo. O sol estimular a sair de toxinas, limpar o sangue. O sono reparar e renovar as células. O exercício físico, acho que eu já falei, né? Estimular a sair de toxinas. O descanso, também já falei. A temperança, promover os hormônios da alegria, da felicidade, do bem-estar e do prazer. E o fortalecimento das células neurológicas. Quem vai fazer tudo isso é Deus. Porque nele existimos, nele respiramos e nele nos movemos. Então você pode até tomar banho de sol. Mas se Deus não quiser estimular a produção de vitamina D através do sol, Ele não vai estimular. Você pode até fazer respiração diafragmática. Mas se Deus não quiser oxigenar, Ele não vai oxigenar. Você pode até comer alimentos naturais. Mas se Ele não quiser que o seu intestino absorva os nutrientes, Ele não vai fazer com que o seu intestino absorva os nutrientes. Então tudo depende de Deus. É Ele que age. E esse é um conceito errôneo que há dentro de alguns conceitos de medicina natural. Existem alguns terapeutas que acreditam que a natureza é um Deus. A natureza cura. A mãe natureza. Isso não existe. A natureza não é nada sem Deus. Cada folha só cai, se o Criador permitir. A natureza não tem poder para nada. O poder não está na natureza. O poder não está na argila. Nem no chá. Nem no suco detox. Nem no sol. O poder está em Deus. A natureza, como diz Ellen White, é o médico de Deus. A natureza é um instrumento que Deus usa para curar. E não um Deus à parte do Deus Criador. Você entende? É Ele que age. É como se existisse um oleiro que fez um vaso de barro. Construiu esse vaso de barro. E o oleiro usa esse vaso de barro como ele quiser. Ele pode colocar água nesse vaso de barro e usar para armazenar água. Ou ele pode pintar esse vaso de barro e usar como algo de decoração. Ou ele pode plantar alguma coisa dentro desse vaso de barro. Você entende? Aí o ser humano fica dando atenção ao vaso de barro. Fica homenageando o vaso de barro. Fica exaltando o vaso de barro. Olha que vaso de barro lindo. Esse vaso de barro, ele permite que eu tome água. Posso armazenar água nele. E esse outro vaso de barro, ele é lindo. Ele decora a minha sala de estar. E esse outro vaso de barro, ele permite que eu plante uma árvore nele, uma planta, uma comida medicinal. A gente foca no vaso de barro. E o criador do vaso de barro? Onde fica? Não, porque esse vaso de barro foi que proporcionou isso. Não foi. Foi o criador do vaso de barro. Então, a natureza é um instrumento de Deus. Não é o próprio Deus. Não tem força em si própria. Você entende? É Deus que segura as águas. É Deus que estabelece as montanhas. É Deus que age através disso que você está usando. Então, por isso que é muito importante quando você for praticar os remédios naturais, os sete anteriores que eu falei, os passos, né? Eu falo remédio, passo, porque a gente chama de oito remédios naturais. Mas aqui eu estou chamando de oito passos. Mas é a mesma coisa, tá bom? Então, quando eu for praticar cada remédio, eu tenho que estar em constante comunhão com Deus. Não só para produzir a dopamina e fortalecer as células de defesa, mas também para que Deus atue através daquilo. Senhor, estou praticando a respiração diafragmática. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Ajuda-me através do ar puro a oxigenar minhas células. Senhor, estou tomando água. Ajuda-me, Senhor, que essa água possa hidratar o meu corpo, Senhor, e limpar o meu organismo das substâncias tóxicas. Senhor, estou comendo esse alimento natural. Abençoa, Senhor. Senhor, que as toxicidades, os agrotóxicos que tem nesse alimento desapareçam, Senhor. E que eu possa ficar só com as coisas boas desse alimento, porque isso é o melhor que eu posso dar, Senhor. Que esse alimento possa me nutrir e me desintoxicar. Senhor, estou aqui para a atividade física, Senhor. Estimula a circulação sanguínea através disso. Senhor, estou indo dormir, Senhor. Ajuda-me a reparar as células no sono. Repara as minhas células. Senhor, estou indo tomar banho de sol. Senhor, usa o sol para estimular a vitamina D. Senhor, estou lutando para ser temperante e equilibrado. Ó Deus, dá-me o Teu Espírito Santo para ter domínio próprio, temperança e equilíbrio na minha vida. É assim que tem que ser. Você tem que estar orando e pedindo a Deus constantemente para Ele atuar nesses sete passos anteriores. E claro, para Ele atuar na confiança, Senhor. Dá-me fé, dá vontade de orar, de jejuar, de ler a Bíblia, de passar horas com Deus, de joelhos, clamando, buscando pela Sua vontade. Então, sem a confiança em Deus, sem Deus estar no meio, nada serve. É uma obra incompleta. A gente chama de obra médico-missionária. Porque médico tem a ver com físico, saúde física. E a parte missionária tem a ver com vida espiritual, intelectual, mental. Então, você vê que do passo um até o passo seis, você trabalha a sua saúde física. O passo sete, que é a temperança, você trabalha a sua saúde emocional, mental, espiritual e física. E o passo sete, você trabalha mais a saúde espiritual. Só que tudo está interligado. Tá bom? Então, esses oito passos, eles vão restaurar a sua saúde física, mental, espiritual e emocional. Amém? Para a glória de Deus. Então, como praticar a confiança em Deus? O tempo é pouco, mas vamos, na prática aqui, como praticar a confiança em Deus. Para praticar a confiança em Deus, eu preciso fazer de Deus o meu melhor amigo. Então, eu tenho que começar com a prática da oração e estudo da Bíblia. Qual é o mais importante, a oração ou o estudo da Bíblia? Eu te pergunto, qual é o mais importante, a mão esquerda ou a mão direita? Os dois são importantes, porque um é você abrir o coração a Deus, o outro é Deus falando com você. Qual é o mais importante? Falar algo para uma pessoa ou ouvir algo de uma pessoa? Os dois são importantes. Você quer falar ou você quer ouvir o conselho, a orientação, palavras de bondade. Você não quer falar, falar e a pessoa sempre fica muda. Então, essas duas coisas são fundamentais para desenvolver a fé e a confiança em Deus. Muitas vezes, estamos muito preocupados com a saúde, estamos muito preocupados em sair pelo mundo pregando o Evangelho de Deus, mas não estamos preocupados em desenvolver a nossa fé. Carlos, por que o estudo da Bíblia e a oração é tão importante? Porque quando eu passo o tempo com Deus, estudando a sua palavra e em comunhão através de oração, Deus vai me encher com o teu espírito. Ele vai me encher com a água da vida. Ele vai derramar a água da vida, que é Ele mesmo, em minha vida. Quem está muito perto de Jesus, começa a andar como Jesus, a falar como Jesus, a agir como Jesus, a pensar como Jesus, a tratar as pessoas como Jesus tratava. Você começa a ficar igual a Jesus. Então, você precisa da oração e da Bíblia para que você possa receber o Espírito Santo em sua vida. Uma pessoa que está cheia de Deus e incendiada pelo fogo do Espírito, depois de duas horas de joelho, orando, lendo a Bíblia, cantando, refletindo, quando essa pessoa sai da presença de Cristo, ela sai com vontade de abençoar vidas. Ela fala a palavra gentis. Ela quer orar com todo mundo. Ela quer ajudar as pessoas. Ela quer contar sobre Jesus. Ela não aguenta. Ela quer transbordar desse amor. E ela não vai ter dificuldades para seguir os remédios anteriores. Ela não vai ficar falando, Ah, mas é muito difícil comer três vezes ao dia. Ah, porque eu tenho preguiça de fazer caminhada. Ah, porque eu gosto muito desse elemento estimulante. Ah, porque é muito difícil eu praticar respiração diafragmática, dar trabalho. E tanta coisa para fazer já. Quem está cheio de Deus, quem está incendiado pelo Espírito, não vale a desculpa. Vai realizar os passos anteriores com amor, com alegria. Não por obrigação, mas com gratidão no coração. Porque uma pessoa cheia de Deus, ela sente prazer em comer natural. Porque ela diz assim, eu amo comer o que não presta. Eu sinto falta disso, o meu paladar pede isso, porque eu tenho uma inclinação para o mal. Mas, eu não sou obrigado a cair. E eu vou comer o natural. Porque o natural, além de ser saboroso, é pra honra e glória de Deus. Uma pessoa cheia de Deus, ela come o natural, porque ela vê que ela está fazendo aquilo. Para o Criador do Universo, para o seu melhor amigo, para o seu pai, para aquele que deu a vida, para aquele que fez todo o sacrifício por mim. As pessoas acham que é um sacrifício, é um sacrifício, deixar carne, leite, ovos, comer tudo natural, tomar muita água, exercício fixo. Isso é um sacrifício, sacrifício maior, Deus fez por você ao morrer na cruz. Sacrifício maior, tentação maior, ele passou a passar 40 dias no deserto em jejum e ao sentir fome. Isso foi sacrifício. O sacrifício já foi feito. O que você vai fazer é algo para o seu próprio bem. Você ainda está achando um sacrifício. Então, eu acredito que a comunhão com Deus, a confiança em Deus, ela é o remédio, como alguns aqui creem e eu creio também, ela é o primeiro remédio que tem que ser aplicado, antes mesmo do ar puro. Entende? Porque uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa incendiada pelo Espírito Santo, ela vai conseguir vencer a dor, a fome, o desprezo, a rejeição, a traição, a perca, a doença. E ela vai sair praticando tudo aquilo que Deus pediu. A pessoa que tem confiança em Deus, a pessoa que está perto de Jesus, ela não vai ter resistências para fazer mudanças em sua vida. Ela vai fazer espontaneamente porque ela está cheia do Espírito. Isso é algo que você não dá para compreender, a união do divino com o humano. Um ser humano pede perdão a Deus e se enche do Espírito. Ele se torna um ser humano espetacular. Não para ele mesmo, para a honra e glória de Deus. Entende? E é isso que você precisa buscar agora. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Não só para fortalecer a humanidade, mas para estar perto do Criador. Alguns falam assim, Carlos, mas tem que pregar o Evangelho. Primeiro, primeiro, se encha de Deus, para depois querer transbordar para outras pessoas. Não adianta você sair vazio de Deus ou sair com um pouquinho de Deus. E pregar para milhares de pessoas e não impactar quase nenhuma vida ou impactar aparentemente as pessoas vieram por emoção. É muito melhor você se encher de Deus, passar horas com Deus, de joelhos, jejum, estudo, meditação, lutando com Deus. Senhor, eu não vou sair daqui enquanto o Senhor não me batizar com o Teu Espírito para poder anunciar o Evangelho. É melhor fazer isso e pregar para uma pessoa. Mas essa uma pessoa que ouviu você, ela viu que você está cheio de Deus. Ela viu que você tem comunhão. Ela viu que você estava com Cristo. Você estava com Cristo. Você é diferente, você fala diferente. Quando você fala, eu sinto um negócio em mim, sabe? Você me coloca lá em cima. É muito melhor você pregar para uma pessoa cheia de Deus do que pegar para mil vazio dele. Você entende que é muito melhor? E quando você pegar para mil, você pode ter erros, falhas. Porque você não está com Deus, está vazio de Deus. Você chega de manhã, passa cinco minutos com Deus, lê um versículo, faz uma oração, abençoe o dia, amém. E corre para a correria. No almoço, ora pela comida, coisa de dez segundos. Quando chega a noite, vai dormir. Senhor, abençoe o dia. Deus abençoe pelo dia. Obrigado, amém. Isso não é comunhão com Deus. Eu preciso passar horas com Cristo. Se possível, acordar horas antes de trabalhar e passar ali. Se ajoelha, canta, ora, clama, luta com Deus, como Jacó lutou com Deus para receber o seu Espírito. Senhor, meu corpo pede, Senhor, o sedentarismo. Eu amo o sedentarismo. Meu corpo pede, Senhor, a degeneração do meu caráter. Eu amo assistir séries, séries que degradam a minha vida, sabe? Senhor, eu gosto de comer o que não presta. Eu amo alimentos de origem animal, processados, estimulantes, fat food. Eu não quero, Senhor, cozinhar alimento natural, fazer leite vegetal, sabe? Isso é, sei lá, comer comida crua. Eu não quero isso para mim. Senhor, eu estou sendo sincero para você. Me dê forças. Derrame em mim o teu Espírito, porque se o Senhor derramar o teu Espírito, eu vou amar fazer essas coisas. Mas eu vou fazer, Senhor, mesmo sem vontade, por amor a Ti. É aí que você se demonstra forte. Quando você faz as coisas que você não gosta, quando você nega o próprio eu. Quando você coloca os princípios acima do desejo carnal do seu coração ou do seu sentimento. É aí que você se demonstra forte. Entende? É aí que você se demonstra forte. Está negando o próprio eu. Eu vou negar o próprio eu. Eu estou sem vontade nenhuma de orar hoje de manhã, sabe? Mas eu vou ficar de joelho aqui 30 minutos até a vontade vir. Eu não quero ler a Bíblia, mas eu vou ler a Bíblia. Eu vou ler sem vontade. Porque o meu eu não manda em mim. Eu vou fazer aquilo que não abreça o caráter e não que o meu eu quer dormir mais. Eu não estou com vontade nenhuma de comer essa comida natural, mas eu vou comer. E eu vou seguir os horários. Estou com o meu biograma bem certinho, como manda o protocolo. Você entende? Quem está perto de Deus, quem está cheio de Deus, quem está incendiado pelo Espírito vai fazer a sua vontade independente do que aconteça. Então quer ter comunhão com Deus? Comece a buscar. E o nosso material vai estar explicando como você vai fazer para estudar a Bíblia e quais são os passos para a oração. Leia o material. O assunto está muito bom, muita coisa boa. Eu queria falar aqui muita coisa para vocês. Se eu pudesse eu posso falar duas horas falando, mas o curso aqui é mais objetivo. Então eu só peço a você que busque a Deus, ore, jejue, tá bom? Se enche do Espírito para poder realizar os outros passos. Viva esses oito passos para a desintoxicação. Compartilhe, curta, comente, baixe a apostila, convide pessoas. Ainda tem mais uma aula. Convide pessoas para assistir amanhã, a próxima aula, tá bom? E baixe a apostila, imprima, distribua, tá bom? Que Deus abençoe e que você possa ter uma maior comunhão com Deus. E lembre-se, quanto mais simples e natural for o seu alimento, mais nutritivo e desintoxicante será, porque saúde não se adquire. Se cultiva, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Amém? Até a próxima aula. Deus abençoe.